Vem de ó Deus em meu anselho, socorre-me sempre glória, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia. Senhora Gloriosa E ao Espírito, por dê-lo por vitória, e ao Filho que gerastes e vos vestiu de glória. Anunciamos de manhã vossa bondade, e o vosso amor fiel a noite inteira. Como é bom agradecermos ao Senhor, e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo. Anunciar pela manhã vossa bondade, e o vosso amor fiel a noite inteira. Ao som da lira de descordas e da harpa, com canto acompanhado ao som da sítara. Pois me alegrastes, ó Senhor, com vossos feitos, e rejubilo de alegria em vossas obras. Quão imensas, ó Senhor, são vossas obras, quão profundos são os vossos pensamentos. Só o homem insensato não entende, só o estudo não percebe nada disso. Mesmo que os ímpios floresçam como a erva, ou prosperem igualmente os malfeitores. São destinados a perder-se para sempre, vós, porém, sois o excelso eternamente. Eis que os vossos inimigos, ó Senhor, eis que os vossos inimigos vão perder-se. E os malfeitores serão todos dispersados. Faz-me destes toda a força de um touro, e sobre mim um óleo puro derramastes. Triunfante, posso olhar meus inimigos, vitorioso escuto a voz de seus gemidos. O justo crescerá como a palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano. Na casa dos senhores estão plantados, nos átrios de meu Deus florescerão. Mesmo no tempo da velhice darão frutos, cheios de ceiva e de folhas verdejantes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Anunciamos de manhã vossa bondade E o vosso amor fiel a noite inteira Vinde todos E dai glória ao nosso Deus Vinde todos Aos céus vim de escutar eu vou falar Ouça a terra as palavras de meus lábios Minha doutrina se derrame como chuva Minha palavra se espalhe como orvalho Como torrentes que transbordam sobre a relva E aguaceiros a cair por sobre as plantas O nome do Senhor vou invocar Vinde todos e dai glória ao nosso Deus Ele é a rocha, suas obras são perfeitas Seus caminhos, todos eles são justiça É Ele o Deus fiel sem falsidade O Deus justo sempre reto em seu agir Os filhos seus degenerados ofenderam Esta raça corrompida e depravada É assim que agradeceis ao Senhor Deus Povo louco, povo estudo e insensato Não é Ele o teu pai que te gerou O Criador que te formou e te sustenta Recorda-te dos dias do passado E relembra as antigas gerações Pergunta e teu pai te contará Interroga e teus avós te ensinarão Quanto altíssimo Quanto altíssimo os povos dividiu E pela terra espalhou os filhos de Jordão As fronteiras das fronteiras As fronteiras das nações Ele marcou De acordo com o número de seus filhos Mas a parte do Senhor foi o seu povo E Jacó foi a porção de sua herança Foi num deserto Foi num deserto que o Senhor achou o seu povo Num lugar de solidão desoladora Cercou-o de cuidados e carinhos E o guardou como a pupila de seus olhos Como a águia esboa santo sobre o rio Incita os seus filhotes a voar Ele estendeu as suas asas e o tomou E levou-o carregado sobre elas O Senhor somente Ele foi seu guia E jamais um outro Deus com Ele estava Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Vinde todos E dai glória ao nosso Deus Ó Senhor nosso Deus como é grande Vosso nome por todo o universo Ó Senhor nosso Deus como é grande Vosso nome por todo o universo Deus do praxis nos céus Vossa glória Com grandeza, esplendor, majestade O perfeito louvor vos é dado Pelos lábios dos mais pequeninos De criança que amanhã De criança que a mãe amamenta Eis a força que opondes aos maus Reduzindo a inimigo ao silêncio Contemplando estes céus que plasmastes E formastes com o dedo de artista Vindo a lua e a estrelas brilhantes Perguntamos sim no que é o homem Para dele assim vos lembrardes Que o tratades com tanto carinho Pouco abaixo de Deus o fizestes Coroando de glória e esplendor Vós lhe destes poder sobre tudo Vossas obras a um pés lhe pusestes As ovelhas, os bois, os rebãos Todo gato e as feras da mata Passarinhos e peixes nos mares Todo ser que se move nas águas Ó Senhor nosso Deus como é grande Vosso nome por todo o universo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó Senhor nosso Deus como é grande Vosso nome por todo o universo Exulto de alegria no Senhor E minha alma regozija-se em meu Deus Ele me vestiu com as vestes da salvação Envolveu-me com o manto da justiça E adornou-me com a noiva com suas joias O Senhor a escolheu entre todas preferidas O Senhor a fez morar em sua santa habitação Entre todas preferidas Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo O Senhor a escolheu entre todas preferidas Maria alegre, a Tua cheia de graça O Senhor é contigo És bendita entre todas as mulheres da terra Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão, o nosso pai De concedermos que libertos do inimigo A ele nós servamos sem temor Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do Altíssimo menino Pois irás andando à frente do Senhor Para painar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós para brilhar o sol nascente Para iluminar a quanto jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Maria alegre, Tio cheia de graça O Senhor é contigo És bendita entre todas as mulheres da terra Celebremos nosso Salvador Que se dignou nascer da Virgem Maria E peçamos Senhor, que a Vossa Mãe interceda por nós Salvador do mundo Que pelos méritos da redenção Preservastes a Vossa Mãe De toda mancha de pecado Livrai-nos também de todo o pecado Senhor, que a Vossa Mãe interceda por nós Redentor nosso Que fizestes da Imaculada Virgem Maria O Tabernáculo puríssimo da Vossa Presença E o Sacrário do Espírito Santo Fazer de nós Templos vivos do Vosso Espírito Senhor, que a Vossa Mãe interceda por nós Palavra Eterna Que ensinastes Vossa Mãe A escolher a melhor parte Ajudai-nos a imitá-la Buscando o alimento da vida eterna Senhor, que a Vossa Mãe interceda por nós Rei dos Reis Que quisestes ter Vossa Mãe convosco no céu Em corpo e alma Fazei que aspiremos sempre aos bens do alto Senhor, que a Vossa Mãe interceda por nós Senhor, que a Vossa Mãe interceda por nós E agora digamos juntos a oração Que o Cristo Senhor nos ensinou A Vossa Mãe interceda por nós 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 Amém 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 A CIDADE NO BRASIL